Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos analisar juntos o DME que acabou de sair, o flashback do Juan Mata. Vamos chegar à conclusão se vale ou não a pena fazer esse DME e também vamos falar sobre situações do mercado que a gente pode esperar para os próximos dias e como a gente pode se programar para ganhar muitas coins, beleza? Então se você é novo por aqui aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, bacana? Vamos minimizar aqui a nossa facecam, vou logar aqui na minha conta secundária eu estou com um time muito bacana na minha conta secundária, deixa eu explicar para vocês o que eu fiz fui fazendo trade simultaneamente em duas contas, em uma dessas contas eu consegui um resultado bacana de 1 milhão e pouquinho e parei, deixei meio quieto lá, na outra conta a gente conseguiu um resultado superior a 3 milhões como administrar duas contas é um pouco complexo, eu decidi que uma conta eu ia deixar para jogar, para treinar a minha gameplay e a outra conta eu ia deixar para fazer trade. O problema da conta que a gente faz trade, isso deve acontecer com você também é aquela questão da gente querer melhorar o time, evoluir o time e aí você tem o problema de desvalorização de tentar abrir um pack e não conseguir, porque você está com muitas cartas ali então eu decidi fazer isso, já que com conhecimento um pouco mais avançado, isso se torna um pouco mais fácil beleza? Quero mostrar para você aqui o nosso elenco que está relativamente forte vamos lá então o que eu preciso melhorar nesse elenco? Eu preciso colocar aqui, aí eu estou na dúvida ou no lugar do Sanches ou no lugar do Laporte o Laporte não é um zagueiro topzera, mas também não compromete tanto assim e outro lugar que eu quero mexer é colocar o som no lugar do Agüero aqui no lugar do Laporte ou no lugar do Sanches seria o Van Dijk eu dei mole, não consegui pegar todas as, e não vou conseguir né pegar todas as cartas para fazer o Icon Ferdinand que acho que seria o mais viável, mas enfim, paciência então é um time aí de aproximadamente 1 milhão e 800 mil ou pelo menos quando eu montei ele estava assim, já deve ter desvalorizado é um time gostosinho para a gente poder treinar a nossa gameplay então acho que dá para a gente evoluir vamos lá para o nosso DME já está aqui mesmo em elencos o DME do Juan Mata nos últimos dias saíram vários DMEs que a gente comentou com o pessoal dos nossos grupos mas eu quero agora focar aqui no DME do Juan Mata primeiramente galera, deixa eu ver como que está aqui eu vou tirar a minha facecam vou tirar a minha facecam para que vocês consigam enxergar todas as informações na tela beleza? primeiramente a título de mercado é muito importante quando sai um DME a gente entender como esse DME pode impactar no mercado seja fazendo com que o mercado suba de preço ou fazendo com que o mercado desça de preço então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso o DME do Juan Mata ele pode sim dar uma oscilada no mercado mesmo que muito baixa eu acredito que muito baixa porque não é um jogador que a galera vai querer fazer ponto não tem o que questionar ah Lázaro, mas tá sim, tá sabe cara vou te mostrar porque a galera não vai querer fazer beleza? primeiramente uma coisa e aí a gente já entra na análise do DME e a gente vai chegar na conclusão no final das contas se vale a pena ou não fazer uma coisa é a galera querer fazer ou não e outra coisa é valer a pena ou não tá bom? então vamos lá primeiramente 4 estrelas de fintas é ok top 3 estrelas de perna ruim é péssimo porque nós estamos falando de um jogador de meio campo que vai chegar muito na entrada da área pra chutar isso é ele ter 3 estrelas de perna ruim é péssimo dedicação média média é ok porque é um cara que vai ficar ali no meio e você vai decidir o que que esse cara vai fazer é um jogador baixinho né a gente falando sobre os atributos desse jogador a gente foca ali no ritmo e no físico vamos falar desses dois que se integram ele tem uma aceleração top de 90 mas tem um pique de 78 tá ok tem um fôlego de 94 esse cara vai demorar muito pra cansar e tem uma impulsão de 84 coisa que nesse fifa não tá fazendo tanta diferença assim porém no meio campo ele vai perder praticamente todas as bolas que vier de disputa principalmente se o cara for muito mais alto do que ele e tiver ali uma impulsão é superior a dele tá isso é importante porque atualmente eu uso o Rashford de MI cara e o Rashford na minha conta principal tá não nessa conta aqui nessa conta que seria o Pogba o Rashford ele é muito ladrão cara ele rouba muito e como ele é alto isso ajuda demais o Pogba ainda tô testando esse time de uma forma geral ainda estou testando não tenho muito um feedback pra passar pra vocês ok aí a gente vai defesa você pode esquecer esse cara nem sonho a condução ali a gente tem frieza que é muito importante muito bom a condução controle de bola é um jogador ok nas conduções ali né até pra mais de passe o passe curto dele é muito bom né e os passes de uma forma geral são muito bons finalização é um jogador médio pra finalização embora ele tenha um bom posicionamento no ataque mas fica aí tá não tem mais o que você fazer a pergunta é vale a pena ou não vale a pena você fazer essa carta esse DME nós vamos para o FUTBIN pra falar sobre isso vale a pena ou não vale estamos falando aí de um DME que vai custar de 120 mil a 130 mil depende se você tem as cartas depende do momento que você está fazendo e aí a gente compara essa carta com outras um jogador que eu usei vou fazer um pouco diferente um jogador que eu utilizei durante muito tempo né e na conta principal ele ainda está lá que é o Eriksen porra hoje está custando 40 mil o overall é um pouco maior o Rashford ele é um jogador com bem menos pace é um jogador muito lento porém nesse FIFA se você começar a correr demais você vai perder a bola então você precisa de um jogador mais forte que vai conseguir tocar bem a bola isso é o mais importante nesse FIFA se você tiver uma boa visão de jogo você ganha muito mais fácil do que na correria então o Eriksen ele sairia muito mais barato mas muito mais barato não se compara do que a Uruamata e no meu ponto de vista são cartas tipo um em alguns pontos um vai ser melhor do que o outro mas são cartas bem bem interessantes deixa eu ver acho que tem uma é que é informações só que o Eriksen é 5 de perna fraca então com certeza você ouve muito a galera falar sobre isso tem 5 estrelas de perna fraca tem 5 estrelas de habilidade o Eriksen tem 5 estrelas de perna fraca então da onde vier você pode chutar que você acaba tendo um resultado melhor vamos comparar esse Uruamata com o Ozil o Ozil ele saiu praticamente não saiu de graça porque era um desafio que a galera tinha que fazer não era simplesmente ir lá e pegar a carta tinha que completar os desafios é uma carta que eu tenho certa dificuldade de jogar contra ela então a gente pode falar que é uma carta que pra quem fez infelizmente eu dei mole e não fiz pra quem fez valeu a pena tá chegando a pra poder finalizar a nível de mercado se a gente olhar no mercado o que pede né na verdade olhar o que pede o DME aqui vamos lá ele vai pedir um elenco La Liga 84 acho que pede um jogador La Liga né e da Premier League o overall 85 vai pedir ali um jogador da Premier também ok 120 mil vale a pena não vale a pena por quê? porque um jogador com esses stats cara daqui 30 dias a gente já vai ter jogadores muito melhores do que ele mas muito melhores mesmo tá além disso além disso a gente chega a conclusão de que se você comparar né com as outras cartas o Ericsson por exemplo sairia muito mais barato muito mais barato mesmo ok então assim ah Lázaro mas eu quero fazer eu gostaria de testar cara vai em frente boa sorte pra você na minha cabeça em hipótese alguma em hipótese alguma eu faria porque pra mim seria jogar 123k no lixo ok ah eu sou uma pessoa que a título de DME vou voltar a minha facecam acho que já consegui passar pra vocês acho que aqui beleza ah a título de DME pra eu fazer só se for realmente DMEs que ou são muito baratos por exemplo o Duvard Overall 86 um atacante que eu tava precisando no meu time custou pra eu fazê-lo menos de 10 mil porque carta 83 a gente comprou várias cartas 83 por 750 coins então ficou muito muito fácil pra poder fazer nesse caso valeu a pena olha pra você ver então a gente tá falando de uma diferença de 110 mil pra carta do Juan Mata uma carta que daqui a pouco tempo vai ficar muito obsoleta no mercado e a gente tem cartas bem mais baratas do que a carta do Juan Mata ok basicamente o meu ponto de vista é esse você viu quanto que custa viu ali qual a exigência dos DMEs bem de boa bem tranquilo pra poder fazer porém eu não faria e não aconselho que você o faça tá vamos falar título de mercado vamos voltar lá pro FUTBIN vamos falar sobre mercado vou vir aqui em jogadores bons e baratos estrategicamente a EA foi malandra foi perfeita porque ela nesse fim de semana eu consegui vender muita carta muita carta de overall 75 até 82 vendi quase todos que eu tinha lá no meu clube da conta principal vendi de 2500 o menor foi 800 coins mas como a carta tava parada lá melhor 800 coins na mão do que 800 coins voando e depois a gente refaz o investimento então ela mandou DMEs que valorizou a parte de baixo do mercado né aquelas cartinhas ali bem lero lero valorizou 81 82 83 e 84 mandou hoje um DME focado ali em 84 85 não é um DME que esse DME do Juan Mata não é um DME que vai fazer tanta diferença nos 85 mas vai dar uma pequena oscilada pelo menos até o período da noite né porque quem vai fazer vai fazer quem não vai fazer não vai fazer e aí o mercado volta ao normal então ela valorizou de 85 pra trás no meu ponto de vista agora nesse momento do FIFA chegando aí no terceiro mês de FIFA a tendência é que ela comece a dar uma melhoradinha no preço das cartas de overall 85 pra cima que cara estão muito 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 baratas muito baratas mesmo esse Rodri aqui ó eu investi nele a 6.500 coins jogador do Manchester City que embora não seja um bom jogador em stats mas é uma boa carta a título de investimento aí você pega aqui as cartas de overall 86 cara olha mano chega da dó chega da dó tipo imagina só você tá abrindo um pack aí o cara é walkout walkout e vem lá um isco um iscozão da massa o cara valendo 11k isso é walkout cara dá vontade de nossa dá vontade de rasgar o cu com a unha né literalmente porque é muito triste aí você vai lá e tira o Cavani no FIFA 19 durante muito tempo o Cavani ficou acima dos 40 mil esse esse outro aqui cadê cadê não é o Benzema cara quem que era tinha um 88 também que eu fazia muito trade com ele acho que foi o Benzema mesmo me fugiu aqui agora constantemente batia ali os seus 40 mil Piquet o Piquet o Piquet o preço menor que a gente investia no Piquet era 30 mil quando o Piquet batia ali na casa 32 mil você podia investir massivamente que rapidamente ele ia bater ali em torno de 40 45 dava pra lucrar bastante então assim esse mercado mercado um pouco mais alto ele tá bem baixinho cara bem baixinho mesmo então acredito que a EA vai fazer alguma coisa e é uma tendência tá se você parar pra analisar é uma tendência à medida que o FIFA vai evoluindo o que a EA vai fazer vai soltar melhores cartas no mercado pra galera ir montando o time e vamos supor quando chegar ali de um DME com jogadores de overall 90 ela não vai ter como segurar isso por muito tempo automaticamente essas cartas vão subir de preço o que você vai precisar entender é o momento de comprar o momento de vender e o momento de segurar entendeu agora por exemplo no meu ponto de vista é o momento de segurar tá nós temos aí a possibilidade do Potem da Boom desliga porém era pra ter saído na sexta-feira da semana passada não saiu então a gente não sabe se a EA vai mandar ou se ela não vai mandar porque não existe nada que obrigue ela a mandar isso é importante você saber se ela mandar jogadores aqui como o Martínez né ou o próprio Kai Havertz deve subir de preço jogadores da Bundesliga de uma forma geral vai dar uma subidinha vai depender muito da carta que ela vai mandar e da precificação tá se a EA não quiser que o mercado suba não vai subir porque ela pode mandar o Lewandowski de overall 93 e vai ser um absurdo pra fazer poucas pessoas vão fazer o mercado não vai subir mas ela pode mandar o Gnabry de overall 86 custando ali bem baixinho de repente pedindo um overall 85 e aí geral vai querer fazer porque o 84 já é uma carta muito boa já é uma carta bem bugada imagina o de overall 86 então assim tudo fica na mão da EA o que a gente tem que fazer é estar preparado o que eu faria agora aliás eu já fiz eu tenho grandes investimentos feitos em jogadores 85 os 84 eu já vendi não aconselho você investir em 84 também não aconselho você investir em 85 perdão em 83 porque já está um pouco saturado já está um pouco mais alto 82 é um pouco relativo a galera reclamou muito porque no FIFA 19 era muito fácil você investia em 82 rapidamente eles oscilavam de preço você vendia e lucrava ali mil duas mil coins nesse FIFA já está um pouco mais difícil eles valorizarem então você tem que tomar cuidado quanto a isso eu tenho bastante cartas de overall alto também então 86 87 88 e até 89 porque cara a gente não sabe o que a EA vai mandar então você tem que ficar sempre preparado ali pelo menos com um elenco de cada um elenco 89 um elenco 88 um elenco 87 um elenco 86 um elenco 85 porque é o que está mais barato agora porque que eu digo isso de repente ela manda um DME de um jogado muito bom ou manda uma garantia muito foda que você vai querer fazer se você for comprar naquele momento você paga mais caro você estando preparado você consegue fazer o DME como foi o caso do DME do Vard que a gente fez praticamente a custo zero top beleza se ela manda um DME que você não quer fazer mas dá uma valorizada no mercado você tem é você vai ganhar coisa em cima desse DME que ela mandou então é uma estratégia para você estar sempre preparado beleza para finalizar para você que ficou até agora o melhor trade que está dando para fazer no momento é aquele trade massivo onde eu particularmente utilizo aprendi com o Walter o louco do FIFA um abraço para o Walter o cara manja demais de trade a estratégia é o seguinte zagueiros ligas populares nacionalidades populares comprados por até 550 coins comprou ali já bota para vender a overall muito importante overall 76 mais dependendo do mercado você até compensa você comprar os 75 dependendo do mercado não dependendo do mercado tem que ser o overall um pouquinho mais alto nesse trade cara você vai ganhar 300 500 800 coins por carta por carta e aí você tem que fazer massivamente beleza eu estava muito bem preparado consegui lucrar bastante principalmente com os 83 e 84 na sexta-feira na sexta-feira eu tinha cerca de 100 mil coins na conta principal fechei o domingo ontem com 932 mil coins fora a premiação do squad não contei a premiação do squad tudo vendendo ali os 83 e os 84 que eu tinha então deu ah e os de overall menorzinho né de 75 pra cima então deu muito bom porque a gente estava preparado beleza galera vou ficando por aqui vejo você no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui